Na poste do ano O Mau Mau vai tá de 911 Até o ano que vem eu tô contando Ele nem cabe, né? Mas eu não vou deixar não Você vai juntar dinheiro, amigão Eu tô duro O Mau Mau é o tipo de cara, eu tenho certeza Que se caísse meio milhão hoje, ele trocava de carro Comprar novelar E outra, o carro não ia mudar nada E nem fazer você ganhar mais dinheiro Para, você fez isso meses atrás, porra Mas viado, eu aprendi Agora eu tô só juntando as brigadas Mau Mau, mas você tem a Porsche Uma 901 Eu vou falar O cara vai começar a calcular Mas tem no mínimo Posso te passar uma visão Dez vezes mais Tem no mínimo quanto? Não, os caras vão começar a calcular Por causa da minha Ferrari Fala, passa Não, não Pera, o que eu falo de quanto você tem na conta aqui, mano? Quanto, Boca? Posso chutar? Quanto? 30 milhões Tem seu sudo não, cuzão 25 Isso é muito, cara 15 Isso é muito Aí deve estar com uns 200 badalo na conta Tá seu cu na conta 200, tu fio É muito, muito Eu posso chutar quanto é o Mau Mau Tinha Juntas? 70 mil reais Viado, viado Ele me deu um sinal aqui E aí? Ô, é 70 mil Aí eu acho que o Mau Mau tem uns 200, 300, mano Tem não, não tem isso Ele fez muita live na Niva Ele pegou a época da China Ele gastou tudo No vinho ele tem meio milhão parado lá Na emergência Não, mas ele não é louco Não tem como ele ter Ó, chat Não é possível que ele estava com o carro do ano Quem é o cara do momento? A última vez que eu vi a conta do Mau Mau Tinha 124 mil, viado Hoje em dia, viado Ele vendeu o fússil Pra pagar o bochecho E não, você deve estar fudido Já era, tá? Sua, tu vai conseguir Mau 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 Se você confiar em mim Vamos lá Eu não sei quanto você tem no banco Mas se você confiar no teu parceiro Em um ano, você tem um milhão Em um ano Eu só preciso de três vezes pra começar a rodar Caramba E depois, um ano, você tem um milhão na foda Caramba Num mínimo Num milhão é muito dinheiro, mamão Olha o tanto de seguidor que você tem O tanto de view que você tem Você tem que começar Mamão, não, viado É muito dinheiro, um milhão, viado Mas é papo de amigo, não vai bater Não, mamão Não existe você ir no Uruguai e apostar cinco mil numa noite Não, ele faz isso, velho Ele faz isso com setenta mil na conta Ele sabe disso Não existe você ir lá e jogar Vinte por cento do teu patrimônio Numa mesa de vermelho, preto, caralho Eu quero ficar com um milhão e um ano O que que eu faço? Vende o bloco John Benny? Oxe, como que eu sou John Benny? Eu quero ficar com um milhão Eu falo um cara que eu encostei a mão Ele vai fazer um milhão e um ano Eu quero ser um cachorro se eu não fizer cinco palitos no ar Vai pegar a vela de volta, amigão? Oxe, eu fiz com um parceiro recente Um planejamento com ele Ele vai ter papo de um milhão na conta parado Se ele me seguir por um ano O que eu fiz com ele? Eu fiz um planejamento com ele De gasto, pá, troquei mó ideia com ele Isso é louco O mamão quer se seguir, né? Seguir quanto daqui a um ano Não dá